Bora lá, bora lá Clevão! É nós e a Vinic para iniciar bem a temporada 2019 do canal da Resistência. Fala gurizada bedonha! Beleza com vocês? Eu sou o Pony Lopes e nós somos a Resistência Tokusatsu. Bem-vindos a mais um novo vídeo. E aqui ao meu lado está ele, o sabe-tudo Tokusatsu. Eu! Clevão Barbosa Paz! Grande Clevão! Moçada, hoje vamos falar um pouco sobre um assunto que está rendendo bastante aí na Tokunete. Um tipo de... Estão querendo, né Clevão? Fazer uma classificação de fãs. Quem é mais fã que quem? Por quê? Agora estamos naquela coisa, Clevão, de... Ah, eu olho tudo que é Tokusatsu. Então eu sou mais fã que tu que gosta mais de Tokusatsu e dá ela no chat. Mas será que olha tudo mesmo? Será que olha tudo mesmo? Realmente o que saiu de Tokusatsu, né cara? E por que uma pessoa que olha tudo de Tokusatsu pode dizer que é mais fã com alguém que assiste só Tokusatsu novos? Ou Tokusatsu adaptados, né Clevão? Ou se apenas curte Tokusatsu da época da manchete. Como é que tu vê isso aí, Clevão? Essa classificação que alguns fãs tentam fazer, né? Até pra tentar denegrir o outro, né? É daí que vem a antiga tipificação das viúvas da manchete. Já nasceu um pouco daí, né? Já vem desde Orkut lá, o pessoal já começou a tipificar os Tokufãs desde aquela época. É uma coisa chata, né Clevão? Que a gente seguida a gente tá vendo, moçada, em grupos de Tokusatsu, né? Até mesmo na resistência Tokusatsu e em outros grupos. Essa batida de frente, né? De gerações, de fãs de gerações diferentes. Geração, anos 60, 70. Pessoal com geração que curtiu a rede manchete, né? Que foi no final dos anos 80, até meados de 90 ali. Agora essa geração nova, né Clevão? De fãs, né? Que assistem mais séries legendadas, né? Mais séries que estão passando atualmente lá no Japão. É uma coisa desnecessária, né Clevão? É desnecessário porque tudo é Tokusatsu. Não tem por que ter essa divisão entre os fãs, né? É, porque também não podemos sair generalizando também, né? Que nós temos os fãs que assistem a coisa nova, que são de boa. Ah, não, claro, claro. E tem os que são anti-manchete. Estamos falando de 5% do nicho, né? 10% dessas pessoas que se incomodam de querer, um querer ser mais que o outro. É, a gente até compreende a impaciência de alguns com a... Dá pra dizer teimosíde certas pessoas em ficar querendo se achar por curtir de um jeito o Tokusatsu que não é o mesmo jeito que outra pessoa curte. Aí diz que o jeito que a outra pessoa curte é o errado. É. E isso é o que a gente não pode chegar impondo. Que acaba sendo, né Clevão? No fundo também uma falta de respeito com o amigo do outro lado. Sim, até no nosso grupo a gente sempre vê algum post assim Ah, eu tô afim de assistir tal série. O que vocês acham? Eu sempre comento, vai e assiste. É. Porque o melhor crítico é tu. É, pra criticar alguma coisa tem que assistir, né? Vai lá e assiste. Vai sem medo. Porque se uma pessoa viu e achou ruim, tu pode ver e achar bom porque viu outra característica que a outra pessoa que não gostou não viu. É, são olhos diferentes, né? Olhando a mesma coisa, né Clevão? Sim, é um outro entendimento. É um outro entendimento, né? E isso, né Clevão, de... Eu vejo muito assim, ó Ah, eu sou fã de Tokusatsu As pessoas dizendo, né? Aí vem alguém rebater Não, tu não é fã de Tokusatsu Tu é fã É, tu é fã do que passou no Brasil Cara, se tu é fã do que passou no Brasil Tu é sim um fã de Tokusatsu Sim Né? Isso não dá um direito de quem assistiu mais coisas do que passou no Brasil Pra quem viu séries antigas Pra quem viu séries novas depois, né? Nessa época da Unchete, por exemplo Isso não te faz mais ou menos fã Né? É como futebol, né Clevão? Ah, eu assistia futebol nos anos 90 Agora eu não assisto mais Cara, se tu é fã da época do futebol dos anos 90 Anos 70, anos 80 Tu é fã de futebol Sim Não deixa de ser, né? Não dá pra classificar, moçada Esse negócio de épocas, de décadas, né Clevão? É chato, né? É, o que até... Há uma coisa interessante que a gente podia perguntar pra essa pessoa Que a gente diz Não, eu assisto de tudo Eu assisto tudo Será que essa pessoa já assistiu Agentes Fantasmas? É Será que essa pessoa já assistiu Príncipe Dinossauro? Robô gigante E se mesmo assim tivesse assistido Você que tá vendo aí nós aí, ó Aqui, ó Se você tá nos assistindo aí Ah, mas eu assisti todas essas séries que vocês falaram Cara, que legal, cara Que bom, né? Quanto mais assistiram, tô com status melhor Sim Mas isso não te faz mais fã De alguém que só assistiu A Família Ultra, por exemplo O cara é fã da franquia Ultra Uhum É fã de Tuxatos, né? Sim Até então, Família Ultra, né? É Tuxatos, né? E é um nicho consideravelmente sólido Né? Então, mano É uma coisa até meio chata, né? O Cleber, isso aí, né? Agora as pessoas estarem querendo saber quem é mais fã, né? Porque assisti 50 séries e tu assistiu 10 Não interessa, cara Se tu assistiu essas 10 e gostou E se acha que é um fã Uhum Quem são os outros pra dizer que você não é fã, né? Eu sei Então, quer acrescentar mais uma coisa, Cleber? Mais uma briga inútil, né? É Mais uma briga inútil Mas também vamos Agora vamos puxar um outro exemplinho Será que essa pessoa que também disse que assistiu de tudo Que assiste Legendado e tal Assistiu Nanairo Kamen? Que é um tokusatsu antiguíssimo Da época do National Kid Ultra Q De repente até anterior Ultra Q também Às vezes a pessoa diz que é assistir tudo Mas só assiste os Acei Também 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 tem essa questão É, tem muito isso também, né, galera Nessa parte de Propriamente dita aí De Kamen Rider, né? Pra que Kamen Rider? Muitos assistiram, né? As que não passaram aqui no Brasil Que a gente acompanha Através dos fansubs As coisas assim, né? Era a Rei Sei, né, Cleber? Que foi a última era agora, né? Kamen Rider inéditos no Brasil É Mas isso não te faz mais fã Do cara que só assistiu Kamen Rider Black e Kamen Rider RX Que são os Kamen Rider que passaram no Brasil E o Cavaleiro Dragão Que é um adaptado do Ryuk, né? Também Então, cara Tem que respeitar o gosto do outro, né, Cleber? Tem que respeitar, né? É, até mesmo O famigerado Masked Rider Do Saban Também é aí? Que Não, é um consenso que foi um fracasso total, né? Bom, é um tucsato Mas vai ter quem goste, né? É, vai ter quem goste É, uma adaptação fracassada, né? Mas como diz o Goku Fracassado É Mas a gente tá vendo esse vídeo, hein, moçada? Mas é porque tá chamando a atenção isso aí mesmo, né? É Começaram Antigamente era que negócio, né? Viúvas da Manchete, né? Esse termo de ridículo ali que fizeram O pessoal da geração Manchete Contra os tucsatos novos, né? A galera de tucsatos novos, né? Contra os caras que assistiram Rede Manchete, né? Agora Virou isso aí, galera Quem assistiu mais séries é mais fã Ou se você é fã só De tucsatos novos, né? Que a gente tá vendo legendado aqui no Brasil É Você não deixa de ser menos fã Daqueles que assistem os antigos também? Né? Você, se você gosta, cara Você é fã, cara Não deixa que ninguém diga que você não é fã Porque você assistiu 10 séries, 15 séries Não tem a ver o assunto, né, Cleber? É O importante é a pessoa assistir o que ela gosta E não impor que os outros gostem do que ela gosta Isso que é importante Que vira já uma falta de respeito, né? Infelizmente Então, moçada, é um nosso toquezinho aí Um videozinho rápido aí Que Cleber Barbosa Paz e eu Fizemos pra vocês aí Dessa nova Hit negativo Da Toconete Que já é um nicho, né? Desse tamanhinho aqui, ó Esse cara fica brigando, né, Cleber? É verdade, é a desunião, né? É a desunião É Coisada, espero que vocês tenham gostado desse videozinho E deixem, né, os comentários de vocês aí Porque a gente quer saber, né? A opinião de vocês também Se vocês concordam, né? Que realmente fã é fã, cara Não interessa se você assistiu 10 ou 50 séries Quem assistiu 50 séries, né? Não é mais fã que você Só porque assistiu mais Pode ser que é um fã que se aprofunda mais, né, Cleber? Sim Mas no fundo, todo mundo é fã, né? Então não tem porque Tá essa discussão aí que começa A crescer já no nicho Tokusatsu aí Infelizmente Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do video aí Comenta, né, o que vocês acharam aí Que a gente vai seguir, né, Cleber? Debatendo aí com vocês aí nos comentários Escrevendo nos comentários do YouTube Não esquece O pessoal se inscreve, curte, comenta Fala de tudo lá É, galera, dá uma forcinha pro canal aí Convida pra uma ceba, convida pra um churrasco É, você tá fazendo de tudo Faz de tudo Deve dizer, nossa, você tá só começando aqui na resistência do Tokusatsu Valeu, moçada Até o próximo video Valeu, Clebão É nóis Tchau 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 Tchau